Nossa senhora! Eu sou o Raul! Eu sou a Gabriela! Eu sou mais um Edirante! Eu sou mais um Edirante! Fala galera! Vocês gostam muito de um vídeo desse canal? Eu sou o Vitor e eu sou o Vitor Tente não rir, os melhores cortes não vai dar namoro O canal 19 dos cortes Amiga, eles são 19 dos cortes É a live mais esquisita Cara, é muito engraçada essa porra Estranha que eu já vi na minha vida Ouvi umas pessoas falando Tem outros cortes, tem isso, tem aquilo Bota aqui embaixo o nome do canal Se vocês querem que a gente assista Bota aí que a gente lê os comentários e a gente faz Tá pronta minha gostosa? Eu estou pronta! Fala em inglês, cara é sexy falando em inglês Fala de novo Fala em inglês assim Sua pica é mal do mundo Fala em inglês Bota aqui 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 Sim, eu sou bem respeitado aqui na minha quebrada Cria mesmo, sabe? Por que ele se lembra? Mas o pessoal me respeita assim Sempre foi criada aí, né? Nas suas palavras Isso mesmo Por exemplo, David, se alguém arrumasse problemas com você Iria arrumar problemas com os seus manos também? Sim, sim, eu tenho contato com os manos aqui da quebrada Da comunidade também Então até quanto a isso É tranquilo E sempre você fica assim, tranquilo em relação à segurança Até mesmo há conflitos que podem vir a existir com você Porque você tem o seu espaldo Sim, mas também aqui onde eu moro é bem seguro, sabe? É como fosse a Europa mesmo, assim Tipo, eu chego à noite Falando no celular de boa Ninguém mexe com ninguém, entendeu? Todo mundo se respeita, sabe? E como eu moro aqui há muito tempo Claro, eu já cheguei a me mudar pra... Eu já morei em Uberlândia uns dois anos Mas voltei Então, assim Desde sempre Eu sempre morei aqui na minha quebrada, entendeu? Então o pessoal me conhece Por isso Com todo mundo nas suas casas Mentira Já viu aquele... Como é que é o nome daquele bicho? Aquele bicho que é pescoçudo Parece um camelo Ele é pescoçudo Em cima tem um tufinho assim redondinho na cabeça Lhama É lhama? É lhama, é Que cospe Tum Acho que é Não parece Já viu uma aqui Um meme que tá começando É... Que a câmera vai devagarzinho É... Ele ama... Você acorda aí e fala Oi, amor Ai, foi tudo de bom Rolou tanta coisa Você nem lembra Eu lembro de tudo que aconteceu Não, Tiffany Não é assim não, Tiffany As coisas são... Não é assim não A gente já ia acordar agarrado Abraçado já De manhã Mas a gente não vai brigar não, Tiffany A gente é amigo de verdade A gente não pode brigar não Tiffany, você acha que poderia rolar um beijo de manhã Sem nem mesmo escovar os dentes? Com certeza Com certeza Caraca, cara Onde que eu... O que que eu tô fazendo Na minha vida, meu Deus? Ah, eu sei que ele gosta Eu sei que muita gente aí gosta E quais seriam as suas primeiras palavras, Tiffany Depois desse beijo romântico? Ah, ia falar Oi, amor Foi tudo de bom ontem pra gente O que aconteceu Vai acontecer de novo Quando você quiser vir, pode vir As portas estão abertas E aí, tudo bem? Olha, só uma caixinha de surpresa Gosto de surpreender o parceiro Você gosta de surpresas, Ricardo? Ah, eu gosto Né, rapaz, acho legal, né? E um fazendo surpresa pro outro Que surpresa você faria pra ele, Dory, por exemplo? Eu... Eu faço cosplay Então sempre eu vou tá... Bom, mas vou te falar Diferente Se fosse só uma foto Eu falaria que... Que, tipo, aquela voz você não percebe Que, né? Tem uma voz grossa e tal Assim, quando fala que... Diferente pra ele, hein? Tem boy É... Nente É assim que a imagem também embaçada Colegial Parece ser uma... Mulher... Menina, sei lá Hum... Ricardo, você seria o Nemo da Dory? Não, de repente é nem de quatro paredes Que? É... De repente é não sim Mas qual é o sentido? O Nemo, né? Do Procurando Nemo Era esse sentido, na verdade É que eu nunca fiz nada disso, né? Então... Eu não sou interesseira Eu sou seletiva Tô vendo, né? Dizendo que não se relaciona com um cara Se ele não tiver um carro? Com certeza Tem homem de quarenta anos Que não tem um carro pra andar Sim... Você tem? E o que tem a ver? Eu... Assim, ó... É... Pra Lisa Já basta eu Deixa eu interromper Pra Lisa já basta eu Entendeu? Você tá exigindo uma coisa que você não tem Você não pode exigir um cara Então... Você não pode exigir um cara que tem carro Se você não tem carro Não pode Você não pode Não... Por que você pode? Ah... Porque eu sou uma mulher seletiva É... Não sou nenhuma modelo Nada Mas sou uma mulher de presença Com a idade que eu tenho Sabe? É... Então... Eu acho que eu posso sim Pra Lisa Já basta eu Não... A pessoa querer... Querer uma pessoa que ganha um milhão por mês Quando ela ganha um salário mínimo Não... 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 Eu tô falando... Se você não tem carro Você não pode exigir uma pessoa que tem carro Se você não tem... Não pode Não... Não... A gente só exige aquilo que a gente tem pra oferecer, né? Não... Tá pedindo acima da tabela FIP, amiga Trocar sua moto pela minha Lamborghini Se eu for trocar não, não trocaria não É o amor da minha vida Eu não posso abandonar Poderia deixar ela guardadinha Dar um paninho nela Cobrir ela Deixar... Pra não pegar a poeira Mas não me desfaço dela, não Não... Você está falando que não... Prefere escolher uma moto do que uma Lamborghini E uma loira dessa A Lamborghini com a loira de quebra Eu aceitaria tranquilo Mas... Não pode desfazer da minha moto, né? É especial pra mim Você iria trazer a moto pra Dubai? Tranquilo Não tem como não? Mas menina, eu te compro várias motos aqui em Dubai Você não precisa trazer a sua moto Não, meu amor Você não vai... Isso aí é... Você compraria mesmo, Bia, pra ele as coisas? Se ele fosse aí? Compraria Trans, gorda, preta Ele vai ter... Esse é o cara que faz o programa O que fica falando, né? Mano, como que esse cara não ri já? Poxa Como que esse cara não ri? Cara, ele fica morso tipo assim Tem que me subir na moto Porque eu sou pequena Eu não consigo subir sozinha Ou vai ter que levar um bantinho Ou a gente vai de Uber também Pode ser de Uber Não, eu gosto de Uber não E como é que você faria, Gleison, então Pra colocar a Dandara na Pop 100? Eu peço 80kg, tá? Só um detalhe Eu sou forte Eu sou forte Eu faço academia Você conseguiria levantar ela e colocar na moto? Pego no colo Você se considera um homem bruto, Gleison? Não, eu sou fofinho Mas é fofinho com charme ou fofinho... Porque tem vários fofinhos Tem o fofinho nerd Tem o fofinho com charme E tem o fofinho que é fofinho Eu sou fofinho nerd porque eu uso óculos Você joga alguma coisa? Jogo Clash Royale e LOL Perfeito Ah, eu também jogo LOL Você joga no que? Eu jogo no mid Jogo no mid Jogo no mid também Eu acho que você é igual a eu Você é passiva, hein? Pois quem não gostou agora sou eu Eita, lascou-se Duas passivas, dá certo não, Julio? Não, quem foi que falou que eu sou passivo? É passiva também Isso aí torra Isso aí queima Você nem chegou a me conhecer Oxe, se tu queima Fazer o que? Eu sou bi festinha Ô Moisés, toma aí Não, você torra Moisés, eu gostaria de saber Por que você disse que ele queima, né? Eu queria saber como é que você chegou nessa conclusão tão rápido Como é que você adivinhou isso? É... Pelos... É... Pelos falar dele, né? Pelos... Tanto se requebrar aí bastante, sabe? Aquele requebrado assim Talvez eu precise de algo pra ficar com mulheres Mas... Continuo sendo bi Eu acho que isso aí queima É... Não, é que às vezes eu fui apertar aqui pra mandar a rosa Né? E aí acabei apertando de solicitar Foi sem querer Sem querer Ô David, qual que é a chance de você ter se interessado pela foto que o Igor Guilherme postou vestido de gelado Com o pacote mostrando, né? Qual que é a chance de você ter se interessado por aquela foto? Zero por cento Na hora que eu vi eu falei lá ele que é isso, velho Ô David, você quer um gelado ou um cara armado? Nenhum dos dois Nenhum dos dois Nenhum dos dois O David é macho E o foot, David? Ah, o foot tá sempre, né? Toda semana eu jogo aí um foot, hein? Mil graus, mano Me segue aqui nessa conta aí Vou te seguir Vou te seguir Vou te seguir Ah, mano Então, é... Seguiu enganado, né? Vou mandar a rosa pra... Pra você aqui, né? Na live Que eu sempre mando uma sozinha ou outra E aí apertei o de pedir E você seria ciumenta com o Ruiter Porque com certeza Muitas fãs dão em cima dele Tem essa questão também aí de... Delas estarem querendo muito ele Você teria ciúmes? Eu não Eu ia confiar no meu tábico Ele saiu no outro corte Perfeito É Ah, eu levaria pra onde que ela quer ir, né? Dubai, né? O que que você acha, Tiffany? Num primeiro encontro internacional? Legal Seu sonha conhecido by Tiffany? Ah, já Mano É lá, é bem bonito, ó É uma de areca É parecendo um personagem no nível de preto Quando tirava os cabelos, assim, tá ligado? Você já foi pra lá, Rogério? Não, não, ainda não Mas também pretendo conhecer também Interessante Rogério, qual a chance de acontecer um primeiro beijo no encontro entre vocês? Depende muito se ela vai querer, né? Com certeza ia querer A Tiffany fala de onde mesmo? Eu falo do Rio de Janeiro Caraca, mano Como assim, viado? Não tem como Como que esse cara não ri? Como que ele não ri? Como que ele não ri, viado? Não tem como Os caras ali, os caras levam de rir, mano Tá doido Mas é isso aí, galera A gente faz o gostado de se ver Se inscreve no canal Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal E compartilha com todos Meus vídeos sociais Se inscreve no canal E se inscreve no canal Um abraço Beijinho Tchau Tchau Tchau